A carne suína brasileira volta ao mercado da África do Sul. Foram quase 10 anos de negociações para a retomada do comércio, que foi interrompido em 2005, quando aconteceram focos de febre afitosa no país. A carne deverá ser exportada in natura, ou seja, antes do processamento nas indústrias. A lista dos estabelecimentos que poderão fazer a exportação ainda está sendo aprovada. Em setembro, a África do Sul comprou mais de 32 milhões de dólares em produtos do agronegócio brasileiro. De Brasília, Carolina Becker.